Ah, eu ganhei o G8 nesse cara Nesse andar aqui, ó Nesse cara, tá vendo? Toma Deu bem ele, deu bem ele Tô trocando o VK, trocando o VK Os caras queriam voar Vou nesse andar pra finalizar minha kill Vou naquele andar ali pra finalizar minha kill No segundo andar, um, dois, conta dois e voa Um, dois, conta dois e voa Caralho, esse carro aqui foi mentiroso Mano, olha Olha isso aqui, velho Olha o pixel que ele tomou, toma Os caras tá putados com a minha C80 Os caras tá querendo tirar a C80 da Da Naguará Olha lá, os caras passando, menina, ave maria Eu ignorei os caras pra dar o recon, tá ligado? E tá roxando o recon Aí eu derrubo Os caras da solitária tudo pra ver pra abrindo Aí toma Peguei o bobífero passando Tô na lata Tô na lata Tô na lata Tô na lata